Simpatia do vaso para encontrar um objeto perdido. Hoje eu estou trazendo uma simpatia para aqueles momentos que você perdeu alguma coisa e precisa encontrar e já procurou em tudo que é lugar, não acha, está começando a ficar desesperado, desesperada. Mas antes de passar essa simpatia, que é rapidinha, eu queria pedir a você que, por favor, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se agora, dê um like nesse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas que também possam ter perdido alguma coisa e, por favor, siga-nos no Facebook e no Instagram. Então, a primeira coisa que eu vou dizer a você é que, sim, não se desespere. Porque você perdeu alguma coisa, mas deve estar perto, muito difícil ter perdido alguma coisa na rua. Normalmente a gente perde algumas coisas dentro de casa mesmo e várias vezes está no lugar óbvio, que é o mais louco da coisa, que você procura, 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 e quando vai ver estava no lugar que você achava que devia estar mesmo e você não tinha visto. A nossa mente, às vezes, nos dá uma enganadinha, né? E o que você vai precisar para essa simpatia? Você vai precisar de um vaso com uma flor e um pedacinho, um palitinho de madeira, um graveto. E como essa simpatia é muito simples, a primeira coisa que você vai fazer é você vai para um quarto escuro, ou vai para o seu quarto, desliga a luz, deixa ele bem escurinho e, por 15 minutos, você fica meditando sobre esse objeto que você perdeu, essa coisa que está perdida. Você fica pensando nele, onde ele poderia estar, tá, tá, tá. Passados os 15 minutos, você pode pôr no celular para marcar o tempo, você sai de lá, pega esse graveto e coloca dentro do vaso inteiro, até o fundinho. Ó, o vaso daqui você vai enfiar até ficar totalmente dentro do vaso, né, dentro da terra. E você vai falar para o graveto. Graveto, você só vai sair daqui a hora que eu encontrar esse objeto perdido. E dito e feito, quando você encontrar esse objeto perdido, você vai lá, tira o graveto e segue sua vida. Aí você pode deixar o graveto em algum lugar bonito, seria o ideal. Lembrando sempre que simpatia é uma forma de nós alterarmos alguma coisa em nossa mente para atingirmos os objetivos que temos pré-estabelecidos, tá. Espero que você tenha gostado da simpatia de hoje e nos vemos na nossa próxima simpatia. Até lá, então. Tchau. 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 Tchau.